Meu nome é Lucimar Dantas do Nascimento Paulo, tenho 52 anos e antes de conhecer a doutora Gisela, eu estava, digamos assim, detonada. Eram muitas dores, não dormia, enfim, estava numa situação bem difícil, andava irritada, triste, que não é o meu normal, né? Então, assim, eu estava me sentindo desanimada. Sabe quando você chega, até para a vida em si, eu falava assim, para que viver? Estava me sentindo muito deprimida, a palavra é essa mesmo. Mas depois não, você vai vendo os programas, onde eu conheci a farmácia na cozinha, que foi o pontapé. Onde eu fui vendo, até ela conversando com outros doutores, eu ficava assim, eu falava, nossa, eu tenho que dar oportunidade para mim ser diferente, pensar mais em mim e deixar os outros um pouquinho de lado. Primeiro, cuidar de mim para que eu possa cuidar dos demais, né? Foi aí, terminando essa semana na cozinha, começou o curso Desinflamo, onde eu entrei assim, vou dizer a verdade, me apaixonei porque em cada coisa, cada detalhe, eu estava vendo resultado, deixar de comer certas coisas, que a princípio a gente se assusta, nossa, não vou comer mais isso, passei minha vida inteira comendo. E depois você vai ver que realmente aquilo não te fazia bem. E hoje eu posso dizer que eu como, realmente, é nutrientes, porque você como menos, e eu me sinto muito bem, não sinto fome, me sacia realmente, né? E eu vejo que o que eu aprendi foi a mastigar também. Eu aprendi a mastigar, porque antes é assim, dava duas mastigadinhas, engolia, pronto, achava que estava. E agora não, eu fui aprendendo realmente, mastigando, mastigando, onde você absorve mais, você sente o gosto do alimento, porque é se sentir alimentada, de verdade, porque antes não, comia, pronto, acabou. E agora não, é diferente, então eu vejo que isso também ajuda muito. Eu como menos, por quê? Porque eu vejo que me sacia o pouco que eu como. E, assim, num todo, gente, é assim, é muito gostoso de falar, porque você vê a mudança realmente, dormindo bem, porque antes eu comecei com um kiwi, dois, né, como sobremesa à noite, enfim, e hoje não, eu já durmo bem, não estou mais comendo o kiwi, é uma fruta que eu também gosto, mas, assim, não para dormir, como era no princípio, né, mas, assim, estou muito contente. Hoje eu durmo bem, eu emagreci, eu não sinto aquelas dores que eu sentia no corpo, estou mais disposta e, assim, mais animada com tudo. E mais animada, realmente, né, aproveitando mais a vida. Então, eu emagreci uns 3 quilos, do 40, eu fui para o 38, né, e, assim, aquela roupa que tinha lá, queridinha, que você disse, um dia eu vou usar, já estou usando. Uma mãe desinflamada, ela participa mais, é, assim, a idade dele, quer ver série, quer ver filme, e antes não, eu dei, ia assistir, dormia, a realidade é essa, eu não tinha paciência com muita coisa, hoje não, a gente está mais junto, até na cozinha, porque eu falo, vou fazer uma receita diferente, ele vai me ajudar, então, assim, mais disposta, a verdade é essa, né, então, ai, está valendo muito. Mas eu quero ir bem mais longe e ir com saúde, né, na verdade, para estar aproveitando, e eu quero levar isso para toda a família, realmente. O meu sonho é ver eles participando de verdade comigo, ainda dá aquela fugidinha, mas que a gente possa estar junto mesmo. Eu falo que em casa ela faz parte da minha família, foi bem assim mesmo que eu falei, porque até tem assim, se dá uma deslizada, fala, vou contar para a doutora Gisela, então, assim, e ela realmente foi uma benção, um anjo do Senhor, que realmente veio, assim, para somar, porque ela passa realmente conhecimento, ela nos ensina, ela nos quer ver bem, então, é alguém da família, porque a gente tem esse carinho, essa preocupação com alguém da nossa família, e é assim que eu vejo o momento que ela está nos ensinando, ela está ali, nossa, passando as receitas, porque ela quer ver o nosso bem, a gente quer ver assim de todos, então, para mim, ela é alguém muito especial, da família mesmo. E aí Amém.